Música Agradecer a cada um dos cariocas, cada um dos eleitores que acreditaram no nosso projeto, confiaram nas nossas propostas e trouxeram a gente até aqui. No meu caso, quase um deputado da Guanabara, todos os meus votos aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós chegamos aqui com a responsabilidade de alguém que sabe o quanto a LERJ precisa de parlamentares, de mandatos que defendam a cidade do Rio de Janeiro. E esse é o compromisso que a gente vai todos os dias honrar ao longo dos próximos quatro anos.